E eu que acho que meu chefe tá dando em cima de mim, tá com segundas intenções comigo e eu não sei o que que eu faço. Porque assim, ou ele tá com segundas intenções comigo, ou ele deve ser uma pessoa extremamente sozinha, extremamente carente, que não tem um amigo pra poder conversar com ele. Porque olha só o que que aconteceu. Ontem eu tava de boa na minha mesa trabalhando, tava ajustando os layouts, revisando os textos. Eu trabalho numa agência de publicidade, sou assistente de criação. E o nosso chefe, ele não é uma pessoa muito agradável. O nosso chefe, ele nunca foi de conversar com os funcionários, ele nunca foi de sorrir, de brincar. Ele fala com a gente o básico do básico só sobre o trabalho. Tanto é que quando ele chama qualquer um de nós na sala dele, a gente já vai assim com frio na barriga, pensando que é uma bronca, qualquer coisa. Só pra vocês terem uma noção. Mas voltando, ontem eu tava trabalhando de boa, né, ajustando os layouts e tal. Quando ele chegou, entrou pra sala dele e já me chamou na sala dele. E aí eu comecei a criar coisas na minha cabeça. Meu Deus, ele vai me mandar embora? Eu tô devendo muito, o que que vai ser de mim? Vou morar embaixo da ponte? E aí eu fui pra sala dele. No que eu entrei, ele falou assim, senta, eu quero conversar com você. E eu sentei. Gente, do nada, tipo, super aleatório mesmo, ele começa a desabafar coisas da vida pessoal dele. Falando assim, que ele tá divorciando, que tá sendo um divórcio muito cansativo, que ele e a ex-esposa dele só brigam, que ela não quer deixar ele ver os filhos dele, que ele já não sabe o que faz mais. E ele falando, eu tipo assim, ó, na minha cabeça, eu pensando, gente, mas por que que ele tá me falando essas coisas? Eu nunca tive intimidade com ele. Nem eu, nem ninguém da agência. Então, por que que ele tá me falando isso? E aí ele falou, falou, falou. Eu virei pra ele e falei assim, tá, mas em que que eu posso ajudar o senhor? Ele falou assim, então, eu queria saber se você pode me dar um apoio maior na agência. Porque, né, eu tô muito estressado, não tô comendo bem, não tô dormindo direito. E isso tá me afetando aqui no trabalho também. Então, eu respirei aliviada e eu pensei, ah, ele só me acha competente, ele quer a minha ajuda no trabalho, não tem nada de mais. E eu, beleza, me coloquei à disposição. Falei, claro, o que o senhor precisar, né, que eu puder ajudar, eu tô à disposição. Só que não parou por aí não, gente. Eu ia levantando e ele falou assim, calma aí, deixa eu te perguntar. Mas, eu posso contar com você como amiga também? E ele viu que eu fiquei com a cara de assustada, né? Ele falou assim, não, é porque eu sou muito sozinho. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos amigos, eu não sou muito de conversar com a minha família. E eu realmente ando precisando desabafar. Se eu não desabafar, eu sinto que eu vou ter um infarto, sabe? Eu preciso conversar, eu preciso ouvir conselhos. E eu falei pra ele, claro, chefe, o que o senhor precisar de mim, pode contar comigo, né? Eu vou estar sempre aqui. Só que, gente, eu falei isso pra ele por pura cortesia. Porque, tipo, é muito estranho. Um chefe que nunca abriu a cara pra gente, de repente, pede pra ser amigo, é muito esquisito. Aí, quando eu falei pra ele, né, que eu me colocava à disposição, que ele podia se desabafar comigo, ele sorriu pra mim. Em quase três anos de agência, eu nunca tinha visto os dentes do patrão. Tipo, eu nunca tinha visto ele sorrindo, nem pra mim e nem pra ninguém. E aí, eu vim embora do trabalho pra cá. E eu vim pensando, gente, o que que rolou ali? Por que que ele desabafou daquele jeito comigo, logo comigo? Será que ele tá com segundas intenções comigo? Ou será que não? Será que eu tava tão angustiado que, de repente, eu fui a primeira pessoa que ele viu pela frente, né? Que ele imaginou e resolveu desabafar. E eu sei que vocês vão imaginar assim, Ah, você deve tá sendo inocente, ele deve que deu outros sinais. Não, gente. Ele nunca deu sinal nenhum. Ele nunca me deu um olhar diferente, um sorriso, uma palavra, nada. Isso aí foi super aleatório. Então, hoje é sábado. A gente trabalha só de segunda a sexta. E eu tô pensando como que vai ser a minha reação quando eu chegar na segunda-feira. Eu tô pensando assim, será que ele vai falar alguma coisa a mais? Eu não sei, gente. Eu tô muito confusa. O que que vocês acham? Vocês acham que ele tá com segundas intenções? Ou não? Ele tá realmente só precisando de um amigo? Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu confesso que eu não consegui formar uma opinião. Eu acho que falta um contexto maior. Será que ele, de repente, não tá passando por algum transtorno, alguma depressão, alguma coisa do tipo? Porque a pessoa, quando ela tá passando por algum transtorno, alguma depressão, uma coisa assim nesse contexto, ela tem sim atitudes que fogem do padrão, né? Às vezes ele realmente tá tão mal, tá tão, né? Se sentindo assim que ele precisa conversar e ele precisa pôr pra fora. Mas, de repente, existe um outro contexto também. De repente, ele pode sim ter dado outros sinais, né? Um olhar que você não percebeu, uma outra palavra que você não percebeu, por mais que você tenha dito que não houve. E aí, essa seja a cereja do bolo, né? Pra que ele esteja, sim, dando em cima de você. Mas é como eu falei, eu não consegui formar uma opinião porque eu acho que faltou, assim, mais detalhe, mais contexto dessa história pra gente entender e conseguir opinar melhor. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você concorda comigo, se você conseguiu formar a sua opinião. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. curte, comenta, compartilha porque, assim, cada vez a gente cresce mais e mais. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e, de repente, ela aparecer aqui, é no e-mail. Tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história. Tá certo? É isso? Beijão. Fica em paz. Fica com Deus. Até os próximos. Tchau. Fui.